Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa comunidade Suando na Sala. Hoje a gente vai fazer uma aula bem legal de Magic Lattes em 10 minutos. E aí, você topa? Dá aquela tirada lá no cabelo, coloca suas mãos ao lado do corpo, deixa os seus pés apoiados no chão, os joelhos dobrados, afasta os pés aí do tamanho do seu quadril. E aqui nessa posição, a gente vai executar um exercício de pré-pilates chamado Reladinho. A gente vai puxar o ponteirinho para o 12 e vai levar o ponteirinho para o 6. O que significa isso, Roberta? Então, você vai afundar a sua lombar no chão, soltando o ar e puxa o ar, empinando o bumbum. Solta o ar, afunda a lombar no chão e puxa o ar e empina o bumbum. Vamos fazer isso 5 vezes. 1, 2, 4, 3, 2, a última vez. Vai parar no meio do caminho, leva os braços esticados lá para o teto, palma da mão, vira uma de frente para a outra, deixa esses braços em cima dos seus ombros, como se você estivesse sendo puxada por uma corda lá para o teto. Alonga os braços, inspira, na expiração, solta os ombros pro chão. Inspira e alonguei, expira, solta os ombros pro chão. Mais 5 vezes. Mais 4. Mais 3. Só nós dois. A última vez. Relaxei. Entrelaça o dedo das mãos, coloca o ar atrás da sua nuca, vai inspirar todo o ar. Na expiração, vai puxar o queixo lá para o seu peito, fechando os corpos. E voltei. Inspirei. Expira e traz de volta. Inspirei. Vamos fazer mais 5 vezes. Vai tentar tirar os ombros do chão dessa vez e afundar bem a lombar do chão. Inspirei. Expira. Tira os ombros do chão e afunda a lombar. Só nós dois. Inspirei. Expira. A última vez, a gente vai subir e vai ficar. Solta o ar atrás, o queixo no peito. Afunda bem essa lombar lá no chão para mim. E faz uma mãozinha com a cabeça, arrastando o seu queixo no peito. Parei no meio do caminho, desci a cabeça devagar, estica os braços bem lá atrás. Inspire. Na expiração, eu venho arrastando os braços aqui pelo chão, com a palma da mão virada para o teto. Solta o ar. Inspire, eu levo lá atrás. Expiro, arrasto. Só mais dois. Inspire, eu levo lá atrás. Expiro, arrasto. A última vez. Inspire, eu levo lá atrás. Expiro, arrasto. Paro com as minhas mãos aqui ao lado do corpo, viro a palma da mão para baixo e junto as minhas pernas. Gruda uma coxa na outra, faz bastante força para as pernas ficarem bem juntinhas. Vai inspirar. Na expiração, traz o queixo no peito, estica os braços lá na frente, como se quisesse você encostar a pontinha dos dedos lá na sua parede, lá na sua frente. Certo? Sustenta o seu corpo aqui e a gente vai bater o pano de. Inspira todo o ar e solta todo o ar. Mantenha a perna pressionada uma na outra. Braços esticados. Queixo no peito. Vai, tenta tirar esses ombros do chão. Só mais um pouquinho. Já está sentindo o calor? E desceu, diva. Vamos, braços lá para trás. Inspira. Na expiração, vem trazendo o queixo, o peito e vai levando a mão lá para trás da coxa. e quem conseguir, se puxa até sentar. Cresci a coluna. Inspirei. Respiro. Venho trazendo a lombar para o chão e venho descendo devagar até encostar a cabeça. Daí vem os meus braços lá para trás. Vamos fazer mais três vezes esse movimento. Solta o ar e vem. E cresci. Inspirei. E venho descendo devagar, soltando o ar. Levo o meu braço lá atrás novamente. Inspiro. Expiro. E venho subindo. Só mais dois. Ao longo, inspirou. Na expiração, eu venho subindo. A última vez. Inspirei. Levo lá atrás. Na expiração, eu vou subir e vou crescer a coluna. Desenrola devagar até deitar novamente. Puxo a perna direita para mim. E dou uma abraçada. Quem conseguir sustentar a sua perna esquerda no chão, vai sustentar ela lá. Ok? Quem não conseguir achar que está muito difícil, pode deixar a perna dobradinha. Tá ok? Vamos levar a mão lá para trás da perna direita. Deixa o pé direito em flex. E a gente vai esticar a perna direita lá para o teto. Solta o ar e retorna para o chão. A intenção é que a sua coxa não saia de perto da sua barriga. Vai fazer mais três. Mais dois. A última. E estica e fica. Faz ponto e flex de pé. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pontinha de pé. Tenta sustentar essa perna esticada lá em cima. E circula para mim por dentro. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E ao contrário. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Desce a perna direita. Puxa a perna esquerda. Segura. Segura lá atrás da coxa. Pé em flex. Estiquei. Solta o ar e retorno puxando. Mais quatro. Mais três. Três. Só mais dois. A última. E estiquei. Fiquei ponto e flex de pé. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E cinco. Pontinha de pé lá em cima. Solta a perna e circula por dentro cinco vezes. Dois. Três. Quatro. Cinco. E ao contrário. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Abra suas pernas. Vamos fazer um exercício muito legal agora que a gente chama de bolinha. Rolling like a ball. É o nome do exercício. Queixo no peito. Pesta lá na direção dos seus joelhos. Você vai rolar para frente e para trás. Como se fosse uma bolinha. Coluna bem arredondada. Tenta deixar o queixo no peito. E tenta olhar sempre lá para os seus calcanhados. Só mais dois. A última. Vai parar deitadinha. Solta sua perna esquerda. Segura só a direita. Alonga a esquerda lá na frente. E puxa bem a direita para você. Sustenta esse queixo no peito para mim. Tira os seus ombros do chão. Inspirei. Na expiração. Troca de perna. Inspirei. E eixo. Mais cinco. Mais quatro. Mais três. Mais dois. A última. Abraço. Abraço as duas pernas. Queixo no peito. Inspirei. Na expiração. Estico braços e pernas. E um. Dois. Dois. Três. Só mais quatro. Só mais dois. Quatro. E cinco. Abraça a perna bem. Rola novamente até sentar. E vamos para o último exercício. Pernas abertinhas do tamanho do seu net. Pernas abertinhas do queixo no peito. E encaixa lá a pontinha dos seus ísticos no chão. Que é esse ossinho que a gente tem aqui no bumbum. Mantenha o seu pé em flex. Não consegue sustentar a coluna reta nessa posição com a perna esticada. Agora, dobra um pouquinho a perna. E deixa a sua coluna mais alongada. Tudo bem? Coloca suas mãos entre as pernas. Arrasta ela no net. Levando o queixo no peito. E o umbigo para trás. Solta o ar. Um. Dois. Três. E volta devagar. Desenrolando a coluna. Mais quatro. E cresci. Mais três. Cresci. Mais dois. E a última vez. E desenrola. A coluna. Devagar. Foi? E é isso, gente. Terminamos a nossa aula de match pilates. Uma mini aula super eficaz. Para você que está aí parado. E estava doido para fazer um match comigo. A gente se vê na próxima aula. Beijos. Tchau.